Esse vídeo é patrocinado pelo site Brothers Coins. No site deles você pode tanto comprar quanto vender tibia coins. E na compra das coins, eles aceitam tanto PIX quanto o cartão de crédito como forma de pagamento. Compre e venda coins de forma prática e rápida acessando o link deles aqui na descrição. Depois do meu vídeo sobre Sunrise, na série Lendas de Rookguard, recebi os mais diversos feedbacks da comunidade. De críticas pesadas de jogadores anticanos, até elogios de outros players, por ter contado algumas verdades incômodas de Sunrise à comunidade tibiana. Sunrise é, sem sombra de dúvida, o rocker mais famoso de todo tibia, tendo sido o primeiro player a pegar nível 100 na ilha dos iniciantes. Mas apesar de possuir toda essa fama, a gente sabe muito pouco sobre ele. Sunrise sempre foi um cara discreto, se abrindo apenas com seu círculo mais interno de amigos. Além disso, ele nunca deu nenhuma entrevista a nenhum fansite, e esse silêncio acabou causando duas coisas. A primeira foi um ar de mistério em volta da sua figura, o que sinceramente eu acho que é até intencional da parte dele. Mas a segunda consequência é quase com efeito colateral. Quando nem você e nem seus amigos falam coisas boas de você mesmo, apenas as coisas ruins vêm à tona. No meu primeiro vídeo falando sobre Sunrise, comentei sobre o quanto ele usava sua posição de conselheiro para ameaçar os rivais. Ameaças de morte de jogador python e registros de uma conversa com o player voodoo rhythm, o primeiro player brasileiro a pegar nível 100, que também foi ameaçado por Sunrise, foram algumas das provas que eu coloquei no vídeo pra mostrar o lado mais obscuro de Sunrise, que pouca gente conhecia. Vários rockers importantes de antica entraram em contato comigo, negando esse lado obscuro de Sunrise e criticando o vídeo, por não mostrar quem era o Sunrise de fato. Master Slayer foi o mais afrontoso, e exigiu que eu removesse o vídeo, chegando até a me caluniar no reddit, dizendo que eu tava chantageando os players de rook a dar entrevista. Lila Canasa, apesar de ser um pouco menos agressiva, também fez duras críticas ao vídeo, dizendo que o vídeo não faz jus à importante figura de Sunrise, que inspirou milhares de players, inclusive Alan, a permanecer na ilha dos iniciantes. Convidei os dois a darem a sua versão dos fatos ou me mandarem algum relato sobre Sunrise, tendo em vista que os dois também são integrantes da guild lore masters e são amigos do círculo mais interno de Sunrise. Os dois prontamente se recusaram a dar qualquer testemunho e permaneceram em silêncio. Queriam que eu falasse coisas boas sobre seu amigo Sunrise, mas nem ao menos me deram uma direção pra olhar. Mas felizmente, nem todos os amigos de Sunrise são tão fechados em seus próprios mundos. O trapper de rookgaard mais famoso de todos os tempos, Aaron Schiller, conheceu o Sunrise em uma das suas viagens à antica, enquanto caçava botters. Os dois acabaram ficando amigos, e Aaron inclusive foi chamado pra participar da lore masters. Aaron, assim como Master Slayer e Lila, também não concordou com o meu vídeo sobre Sunrise. Mas diferente dos dois, ao invés de simplesmente ficar bravo e sair reclamando por aí, ele decidiu me enviar um relato sobre como era o Sunrise, e espero que as informações trazidas nesse vídeo façam jus à lenda de Sunrise, que segundo ele, é o maior jogador que já pisou na ilha de rookgaard. Sunrise Aaron disse que Sunrise realmente se chama George, e é alemão, e disse ainda que Sunrise é bem mais velho do que a gente imagina. Ele não soube precisar exatamente qual a idade do Sunrise, mas diz que George é um senhorzinho, que desde os primórdios sempre gostou de caçar na ilhazinha de rookgaard. Sunrise foi o primeiro power gamer da ilha, tendo foco muito grande em um pá leveis, sendo, desde sempre, o top 1 da tabela mundial. Sua primeira grande rivalidade foi com o jogador docoise, um rocker também de antico, mas que nunca chegou a ser uma ameaça real pro Sunrise. Enquanto docoise, python e master slayer brigavam pelo segundo lugar, Sunrise continuava reinando absoluto no topo da tabela. Tabela que ele mesmo construiu pra rookgaard. Sunrise Sunrise foi o autor do primeiro site de estatísticas de rookgaard, o rook stats. Com a ajuda de seu amigo, o Jaime Logan, Sunrise criou a primeira versão do rook stats, que era conhecida como rookgaard census list, e na época o site era atualizado a cada 9 minutos. O nome do próprio Sunrise não aparecia no topo, por algum motivo. Talvez, por ele ter sido o idealizador do projeto, achasse injusto colocar a si mesmo no topo. Ou talvez ele não queria a fama, que inevitavelmente ele acabou ganhando com o tempo. No final da página, Sunrise deixou registrado vários agradecimentos aos amigos que fizeram do rook stats um sonho possível. Seu amigo Jaime Logan. A sua guilde, a rising dragons. E por fim, agradecimentos a sua amada namorada no jogo, a Rebels Angel, ou como era mais conhecida, a Lady Rebel. Lady Rebel Rimuli era uma jogadora diântica que acabou se apaixonando por Sunrise. Como sua char estava no continente principal, ela decidiu criar um charrocker pra permanecer ao lado do seu grande amor. Nasceu assim a char que seria a namorada oficial de Sunrise, a Rebels Angel. Rebels Angel na vida real se chamava Mary, era americana e morava no estado do Texas. Era muito conhecida por toda a comunidade tibiana por ter começado nos primórdios do game, e foi uma das primeiras GMs voluntárias do jogo. A GM Rebel, que manteria sua posição de GM durante muitos anos, do começo do tibia até o grande expurgo das capas azuis, que aconteceria em agosto de 2010. Sunrise e Rebel eram tão apaixonados um pelo outro, que não era raro ver, nos comentários do site oficial, juras de amor e trocas de elogio entre os dois. Sunrise queria dar um presente especial pra sua amada Rebel, algum item raro e inacessível a maioria dos players, e em dezembro de 2002, ele viu a chance pra obter tal item. O papai noel fez uma única visita a rookgaard. Na época, o papai noel não era um NPC, mas um funcionário da cipsoft que dava manualmente presentes aos players, que se aglomeravam, implorando por itens raros. Sunrise entrou em contato com o papai noel e pediu uma rosa, que queria dar de presente pra sua amada Rebel. Papai noel lhe disse que ele não tinha nenhuma, mas acabou lhe dando uma orange star. Sunrise deu o item à namorada, que guardou o presente com muito carinho. O mais curioso dessa história é que o santa claus na época era um dos integrantes da lore master, junto com a rebel e junto com o criador de rookgaard, o nightmare. E Sunrise, nessa época, era membro da rising dragons. Apenas anos depois ele iria participar da mais influente guild de rookgaard de antica. E quanto ao presente dado ao Sunrise, a orange star, ela foi guardada por muitos anos e com muito carinho e cuidado pela rebel's angel. Ela raramente dava trade no item, temendo perdê-lo por algum descuido. Mas 11 anos mais tarde, em 2013, ela mostraria a orange star pro aaron, que veria a prova de toda essa história com seus próprios olhos. A orange star, que era a prova de amor dos dois rookers, ficaria com o rebel até o fim de sua vida. Em agosto de 2017, Mary faleceu na vida real, deixando uma legião de amigos e fãs desamparados. Homenagens à memória da querida GM rebel foram feitas em game, por players e GMs funcionários da cipsoft. Pouco se sabe sobre a causa da sua morte, mas era fato conhecido que a Mary já era bastante idosa quando começou a jogar tibia, e provavelmente apresentou alguma complicação de saúde. Aaron diz que talvez o falecimento de seu antigo amor tenha mexido com Sunrise, e que talvez esse seja um dos motivos pra ele ter parado de jogar. Sunrise e Voodoo Vocês devem se lembrar que durante a conversa de Sunrise e Voodoo, o nome foi citado por Sunrise, pra exemplificar o quanto Sunrise era influente e pra tentar intimidar o Voodoo. O nome era Tim. Tim era o jogador de Hong Kong, rocker do servidor de Nova, que foi a primeira grande ameaça a Sunrise. Foi o player que pegou o nível 50 mais rápido da história até então, e lendas cresciam ao redor da sua figura. Diziam por aí que ele era possuidor de uma scale armor, e ele com bastante frequência ficava mostrando o item por aí. O item foi obtido através de um bug, mas, pra evitar punições, o Tim dizia que ele tinha dropado do gol, e que não ia revelar pra ninguém como é que ele chegou lá dentro da cripta do bicho. As médias de experiência absurdas e as longas horas online do jogador de Hong Kong, além de levantarem fortes suspeitas de sharing, começaram a irritar Sunrise. Mas não sabíamos se ele teve, de fato, qualquer participação no hack que aconteceu na conta do Tim. Quando faltavam alguns poucos levels pra Tim ultrapassar Sunrise e se tornar o novo top level de rookgaard, ele foi hackeado e mandado pra mainland, como um sorcerer. Na conversa com Voodoo, pudemos ver que Sunrise fala que foi devido a uma ligação sua que Tim foi mandado pra mainland. Mas não existe nenhuma prova concreta que ligue Sunrise ao hack. A scale armor, por sorte, não tava na conta de Tim na hora do hack. Ela tava com seu amigo, Chris, em rook. O item passaria de mãos em mãos até chegar ao seu atual dono, o player Sou the Slayer. Eu comentei no ultimo vídeo sobre Sunrise que ele tinha o costume de ficar ameaçando todo mundo que representasse uma ameaça a sua posição na tabela de rook. Aaron diz que não é bem assim, e explica que Sunrise tinha problemas apenas com players que eram assumidamente shatters e botters, e que não upavam de forma justa. Rockers como Debove e Voodoo Rhythm, que passavam mais de 20 horas online por dia, provavelmente não estavam limpos, e muito provavelmente ou shariavam ou botteavam, pra não poder ficar tanto tempo assim online. Sunrise upava de forma limpa, e ver tantos players pegando tantos levels de forma trapaceira provavelmente tirava o cara do sério. Eu não sei se isso justifica todo o comportamento dele, com as ameaças e tudo mais, mas pelo menos dá um contexto pra gente do que acontecia por lá. E já que falamos de Debove, muita gente acha que ela foi a primeira player a pisar na sala do minotauron mage, mas anos antes, Sunrise já tinha pisado lá dentro, durante um test server. Esse é um fato desconhecido pra maioria dos jogadores, mas Aaron me mandou essa screenshot, comprovando esse curioso fato. Sunrise foi o primeiro player a conseguir explorar por completo o quarto minotauron mage, e nunca falou absolutamente nada sobre o aposento ao público. Sunrise Durante muitos anos, houveram rumores de que Sunrise teria a espada da fúria em rookgaard. Talvez ele tivesse resolvido a tom misteriosa quest, ou talvez ele teria ganhado da cipsoft por ter sido o primeiro player a pegar nível 100 na ilha dos iniciantes, provando que era humilde o suficiente pra ser o merecedor de empunhar a espada. Mas Aaron revelou que provavelmente nada disso é verdade, e que Sunrise, mesmo nunca tendo dito abertamente se tinha o item ou não, muito provavelmente não tinha. Sunrise diz que o único que sabe realmente se a quest da surge of fury existe mesmo ou não é o Nightmare, o criador de rookgaard. O que Sunrise jamais poderia imaginar é que alguns anos mais tarde, não só a spikes world, mas vários outros itens ainda mais poderosos, viriam em peso pra pacífica ilha de rookgaard. Como já expliquei em outro vídeo, em setembro de 2014, aconteceu um bug que permitiu, de forma breve, que os itens de mainland fossem trazidos pra rookgaard. O jogador Gekko aproveitou ao máximo o bug, e trouxe itens poderosíssimos pra diversos servidores, incluindo o Antica. Gekko vendeu duas spike swords pro char de Aaron em Antica, e Aaron, por sua vez, ofereceu uma delas ao seu ídolo, Sunrise. Sunrise ficou tentado, mas acabou optando por recusar a oferta do amigo, talvez por não se sentir humilde e merecedor o suficiente pra tocar na espada, ou talvez por não querer ficar com um item que era fruto de um bug. Os motivos da recusa nós provavelmente nunca saberemos. Aaron conclui seu relato dando sua opinião pessoal sobre Sunrise. Ele disse que antes de conhecer o Sunrise, pensava como a maioria, que Sunrise era apenas um valentão level alto. Mas que depois de conhecê-lo, Sunrise se mostrou um cara amigável e sociável. Diz que Sunrise inspirou não só ele, mas muitos outros jogadores a ficar na ilha dos iniciantes. Quanto ao seu jeito meio controverso de lidar com a concorrência, Aaron defende o amigo. Diz que não acha que seja falta de humildade ou algo do tipo, mas que Sunrise é um senhor reservado, de uma geração anterior à nossa, e que talvez não tenha o mesmo tato que os jogadores mais novos têm quando lidam com outros players novatos. Aaron diz que respeita Sunrise da mesma forma que respeita seu pai e seus avós, quase que como um filho que admira os feitos do pai. E essa admiração é mútua, pois Sunrise, diversas vezes, foi visto elogiando as trepes mirabolantes de Aaron em rookgaard. Aaron, após algum tempo na lore masters, guild de Sunrise, foi quicado da guild por uma das suas líderes e porta-voz da guild, Lila Canaza. Aaron e Sunrise não tiveram contato desde então, e Sunrise raramente loga no tibia hoje em dia. A expulsão de Aaron da lore masters era um completo mistério para o Aaron, mas recentemente, em um vídeo aqui no canal, Lila veio nos comentários do vídeo lendas de rookgaard, Aaron, para tentar desvincular o nome de Aaron da lore masters. Quando perguntada do porquê de ser tão agressiva pelo próprio Aaron, Lila revelou detalhes sórdidos sobre um abuso de bug que tanto ela quanto o Aaron teriam praticado em downport. Aaron reportou o bug, e isso irritou a porta-voz da lore masters, que expulsou o trapper da guild. O comentário da Lila logo virou uma discussão entre ela e o Aaron, e a própria Lila acabou apagando o comentário. Mas eu guardei as prints da conversa, e futuramente, com a ajuda de Aaron, farei um vídeo explicando em detalhes como eram feitos esses bugs em downport, além de um dossiê completo sobre esse caso e o envolvimento da Lila Canaza e da lore masters. Agradeço imensamente aos relatos do Aaron que me permitiram fazer esse vídeo e que me permitiram também ter um segundo olhar sobre Sunrise. Analisando a lenda de Sunrise como um todo, reforço a minha visão de que nem tudo é preto ou branco. Ninguém é totalmente mocinho e ninguém é totalmente vilão. Pessoas são humanas, tem falhas, mas o mais importante é que elas estejam dispostas a aprender com os próprios erros e a evoluir. E observando os erros e acertos de Sunrise, tenho certeza que eles servirão de exemplo aos novos jogadores de rook, sejam os exemplos bons a serem seguidos, ou os maus exemplos a serem evitados. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Um abraço e falou!